E aí galera, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Meu Pai Sandu O nosso Pai Sandu finalmente conseguiu uma vitória Porém, de novo uma vitória com um lance polêmico Lembrando, a primeira vitória do Pai Sandu teve aquele pênalti polêmico A segunda vitória do Pai Sandu também teve aquele lance que foi polêmico E mais uma vez o Pai Sandu vence Mas tendo aí um lance polêmico na partida Colocando em xeque a vitória do Pai Sandu Mas assim galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer esse pós-jogo Eu já fiz o pós-jogo com o pessoal lá na live Assim que acabou o jogo a gente entrou ao vivo Então se você não estava na live, perdeu a live Aqui eu vou dar a minha análise do pós-jogo E vou colocar também a análise do técnico Marquinhos Santos Que deu a coletiva do pós-jogo E você vai conferir também a coletiva e a leitura do nosso treinador A respeito do que foi essa partida Você vai ver também esse conteúdo aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes eu vou dar a minha leitura sobre o que foi essa partida Certo? Antes de eu começar, quero te convidar a participar do sorteio lá Da camisa que é parceria, presente da Poder Esporte Em parceria com o canal Meu Pai Sandu Para você participar é muito simples Basta você ir no link que está aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Fazer o seu cadastro na Poder Esporte E participar do grupo Que o link também vai ficar aqui na descrição O sorteio vai ser feito somente com as pessoas que estiverem nesse grupo Então é muito importante você estar nesse grupo E estar com o seu cadastro feito Para você ativar o seu cadastro Você tem que depositar um ou dois reais Não lembro Fazer uma aposta, na verdade Para tu ativar o teu cadastro Se tu não tiver agora Não tem problema Só faz o teu cadastro Depois, na semana que vem Essa semana Tu vai e ativa Só não esquece de ativar o teu cadastro Antes de acontecer o sorteio Por quê? Porque o ganhador Eu vou saber através do cadastro dele E se o cadastro não estiver ativo Infelizmente eu vou ter que fazer o sorteio de novo Para uma outra pessoa Então não esquece De fazer o cadastro na Poder Esporte E de ativar Fazendo o teu palpite Em qualquer jogo que seja Pode ser de vôlei, de futebol, de basquete Qualquer jogo que seja O mínimo lá, se eu não me engano É um real ou dois reais Uma coisa assim, beleza? É muito fácil Muito tranquilo E ainda Tu vai conhecer A melhor plataforma Para tu fazer os teus palpites Que é a Poder Esporte Para você experimentar A emoção De vencer Beleza? Poder Esporte Canal Meu Pai Sandu Experimente a emoção de vencer Sempre com a Poder Esporte Bom Já bora começar aqui A falar Sobre o que foi essa partida Sinceramente Ficou claro É muito bom A gente ter novamente O Pai Sandu vencendo No momento em que eu gravo Esse vídeo aqui Se eu não me engano Eu posso até Eu posso até confirmar Aqui para vocês Deixa eu vir aqui No meu computador E confirmar para vocês A tabela Como é que ficou O Pai Sandu Se eu não me engano Ficou ali pela Décima primeira colocação É Assim Com Doze Pontos Né? Doze pontos Mas Muito próximo ainda Da zona do rebaixamento Muito próximo também Da zona de acesso Né? Do G8 Mas galera Mesmo com uma vitória De virada Era uma equipe Muito fraca E o Pai Sandu Mesmo assim Teve uma dificuldade Absurda Para conseguir vencer Essa partida Logo de início O Marquinhos Santos Entrou com Gabriel Bernard Na zaga Três zagueiros Paulão Nállior e Vanderson Aí colocando Mais um pouquinho A frente Colocou O Eltinho Edilson Nenê Bonilha E também O Arthur Fazendo uma linha de quatro Ali na frente da defesa Além disso Colocou mais a frente Ali O Robinho E também Colocou O Vinícius Leite E por último O Mário Sérgio Fazendo O papel que ele sempre faz De camisa nova E centroavante Porém centroavante Que volta bastante Sai bastante da área Para ajudar O time Sinceramente Eu não sei Se essa é a melhor Formação Que o Pai Sandu Pode Usar Principalmente Por conta Das peças Que tem E o reflexo Dessa minha opinião É justamente O que a gente viu No segundo tempo O Pai Sandu Muda sua forma De jogar Muda algumas Peças Que na minha opinião Precisam ser titulares Como o Fernando Gabriel Como o Giovani João Vieira No gol João Vieira É pior que o Arthur? Na minha humilde opinião O João Vieira É melhor que o Nenê Bonilha E é melhor do que o Arthur Na minha opinião O Giovani É melhor que o Nenê Bonilha É melhor do que o Arthur Na minha opinião O Juninho merece Ter mais oportunidade Nesse time Mas é apenas A minha opinião O Pai Sandu Faz um primeiro tempo Ridículo Primeiro ataque Primeiro Primeiro momento De perigo Do Pai Sandu Foi aos 21 minutos E uma cabeceada Que falhou Do Mário Sérgio Né Ele consegue chegar Depois de um cruzamento Do Edilson Se eu não me engano Ele consegue chegar Mas Ele não consegue Cabecear a bola A bola só resvala E acaba Saindo É até algo Que o Mário Sérgio Precisa ser aprimorado Porque Praticamente Todo gol Ele tem Todo jogo Ele tem uma oportunidade De gol Como essa E acaba Desperdiçando Por não ser Perito Nessa questão Se ele fosse Perito Com certeza Ele Poderia entregar Muito mais Ao Pai Sandu Vocês lembram Do Nicolas Que era especialista Em fazer gol de cabeça Mas quando a bola Chegava no pé Ele não conseguia Pois o Mário Sérgio É justamente Ao contrário E assim O primeiro lance De ataque do Pai Sandu Aos 21 minutos Isso pra mim É ridículo O Pai Sandu Jogando dentro de casa O Pai Sandu Jogando No seu campo O Pai Sandu Jogando contra uma equipe Limitadíssima Que é o Floresta Que também Tá ali Numa zona De Vai ou não vai Pra zona do rebaixamento Vai ou não vai Lá pra zona de acesso Tá por ali Tá patinando Também Na competição Então Contra esse tipo De equipe Jogando dentro De casa É mais do que Obrigação O Pai Sandu Ser mandante Pelo menos Nas ações Do jogo Pelo menos No ritmo Do jogo Se não for mandante Em relação A sufocar O adversário Em relação A conseguir Finalizar Todas as suas tentativas Ou grande parte Delas Mas pelo menos O Pai Sandu Precisa ser mandante No ritmo Do jogo Precisa ter A posse de bola Bem maior Do que a do adversário Porque não é Um adversário Qualificado Que tenha um bom Meio de campo Ali pra trabalhar a bola Tanto que o Floresta Teve várias oportunidades Mas nenhuma Trouxe um perigo real Para o Gabriel Bernard Por conta Da baixa Qualidade Ou das limitações Técnicas Dos jogadores Do Floresta Também Mas O Pai Sandu Conseguiu se bater Com eles No primeiro tempo Inteiro Inteiro E só veio melhorar Já no segundo tempo No segundo tempo Quando saiu Nenê Bonilha Entrou Giovani Entrou Fernando Gabriel Aí nós tivemos A saída Do Vanderson Na verdade Que entrou Giovani Já mudando O esquema tático Já mudando A formação Já mudando O estilo de jogo Que Teve no primeiro tempo Nós tivemos Nós tivemos A saída Do Nenê Para a entrada Do Fernando Gabriel Que foi muito bem Mudou o jogo Inclusive Mudou ali o meio de campo Do Pai Sandu E nós tivemos também A saída Do Vinícius Leite Que não fez Uma boa partida Diga-se de passagem Não vem fazendo Boas partidas Diga-se de passagem E aí tivemos A entrada Do Nicolas Careca Que Não sentiu O peso Da camisa Fez uma boa atuação Tem uma grande Presença diária Faz ali Um trabalho De pivô Pode ser muito Mais explorado E quem sabe O Pai Sandu Consiga até mesmo Jogar Com os dois juntos Mário Sérgio E O Nicolas Careca Assim Ao meu ver É possível Porém Com a forma Que vem jogando O Pai Sandu Não é possível Porque se for Pra ter dois caras Diária Um sair um pouco mais E um ficar lá Ok Porém Se for Pra ter Dois caras diária E os dois Terem que voltar Ali na linha Do meio de campo Toda hora Aí não adianta Nem faz isso Nem tenta Porque Não dá É melhor ter Algum cara velocista Ali pra apoiar O centro avante Do que ter dois Com essa característica E deixar um De segundo atacante Né Mas enfim O Nicolas Careca Foi uma grata surpresa Entrou muito bem Nessa partida Na zaga Algumas peças escaladas Que eu particularmente Não concordo Né Mas assim Ainda falta Falta muito Ainda pro Pai Sandu Mostrar o futebol Que o torcedor Quer ver Mostrar o futebol Que a instituição O Pai Sandu Tem como Como sua raiz Como sua origem Que é um time Ofensivo Que é um time Abassalador Dentro de casa Que é um time Que impõe respeito Que é um time Que tem uma camisa Pesadíssima E uma torcida Gigante O Pai Sandu Tá longe disso E é por conta Desse tipo De atuação A torcida Tá chateada A torcida Tá afastada O futebol É ruim O time Não tem entrosamento O técnico Ainda não mostrou A identidade Com o clube Parece assim Que Tá tudo errado Só que Quem não pode Pagar esse preço É o torcedor Quem não pode Pagar esse preço É a instituição É a história Do clube É a imagem Do clube Isso tem que Permanecer intacto Os responsáveis Precisam Tomar Responsabilidade Daquilo que estão fazendo O Pai Sandu Precisa ajustar A questão do treinador O Marquinhos Santos Pra mim mesmo Vencendo Não convence Na live A torcida Inteira Ficou na bronca Há a dúvida Permanece Permanece Ou não permanece Na minha opinião Essa vitória Faz com que o Marquinhos Ganhe mais alguns jogos No cargo do Pai Sandu Ou até mesmo O ano todo Mas Tinha torcedor Torcendo Pra que o Pai Sandu Perdesse Para que o Marquinhos Santos Caísse Mas deixa eu falar Pra você Não é certeza De que se o Pai Sandu Perder O técnico Vai cair Porque fez Uma sequência Ruim Isso não é certeza Isso não é matemática No Pai Sandu Isso não funciona Vocês compreendem? Isso não funciona Em alguns clubes Funciona Em alguns clubes Dez jogos E não mostrou resultado Já manda embora Mesmo tendo dado O acesso Pra esse time Como é o caso Do Vitória Que dispensou O João Burce O Náutico Mandou o dado embora Com oito jogos Quatro vitórias E quatro empates Quatro vitórias Dois empates Duas derrotas Uma coisa assim Mas aqui no Pai Sandu Não Aqui no Pai Sandu A diretoria Faz questão De torrar ao máximo A paciência Do torcedor Pra poder tomar Alguma atitude E quando toma Ainda toma A atitude Errada Porque se A diretoria Traz o técnico Que o torcedor Ia abraçar Que o torcedor Ia apoiar Desde o primeiro Segundo Do anúncio Eu tenho certeza Que o Pai Sandu Não estaria Na situação Que está Certeza Absoluta Mas Como sempre Torcida de um lado Diretoria Do outro E o Pai Sandu No meio Desse bolo Todo Só sendo Prejudicado Só sendo Prejudicado Que a torcida Fica na bronca Com a diretoria Com o time Que está representando A instituição E aí Acaba todo mundo Indo pra um lado E ninguém Se une Em prol Do que é Pra Ser o principal O foco De todos Que é o clube Que é a instituição Deixou muito a desejar Essa vitória Pra mim Não mostra Nenhum progresso O técnico Vocês vão ver Agora na coletiva Que eu vou colocar Agora pra vocês Falou que Houve um progresso Mental O progresso Mental Ele é muito Importante Visto que No passado O time Perdeu muito Pro próprio Psicológico Se o Pai Sandu Tivesse um bom Psicólogo No passado Não iria sentir Tantos gols Quando Tomava gol O time Acabava E isso se dá Por conta Da deficiência Psicológica Que aqueles jogadores Tinham Eles tinham ali Um abalo Muito grande Quando tomavam Um gol Parece que O mundo Acabava Esse trabalho Psicológico Ele é muito Bom Ele é necessário Porém Ele não Pode Ser Apenas Só Ele não pode Ser só ele Apenas só isso Não pode ser O Pai Sandu Cada vez Que o Marquinhos Santos Não tem uma Boa apresentação Ele vem na Coletiva E explana Que O Pai Sandu Teve uma Melhora Psicológica O Pai Sandu Teve uma Melhora Psicológica O Pai Sandu Teve uma Melhora Psicológica Porque Junho Nós vamos Trabalhar Porque Junho Isso Porque Junho Aquilo Porque Julho Vai ficar Melhor O que O que Antes Seria Junho Agora Já está Para Julho E com A chegada De alguns Jogadores Que ainda Nem Chegaram E nós Nem sabemos Quem são Os caras Que estão Sendo Buscados Pela Diretoria Então O vislumbre Que eu tenho Para o nosso Pai Sandu Para o meu Para o teu É incerto Eu não sei Te dizer Se é bom Ou se não É Mas eu Não estou Esperando Grandes Coisas E eu quero Estar 100% Errado No final Do ano Fiquem Com a coletiva Do Marquinhos Santos Análise Dele A respeito Do que foi Esse confronto Entre Pai Sandu E Floresta Não esquece Inclusive Eu acho Que eu vou Mandar Para a galerinha O C Performance Que é o suplemento Que eu estou tomando Que é o suplemento Da Senutrium Inclusive Esse suplemento É para melhorar A performance Em todas as tuas Atividades diárias Seja atividade física Seja estudo Seja trabalho Seja concentração Ajuda também No teu processo De emagrecimento De forma saudável Porque ele vai Reforçar A tua imunidade Tem vitaminas Que vão te ajudar Para tu Emagrecer De forma saudável Queimar aquelas gorduras Que estão Ali A mais No teu corpo Além de também Te ajudar A regularizar A questão Do teu apetite Para tu não ficar Com fome O tempo todo Esse suplemento É 100% Completo E 100% Natural Não tem Contraindicação Nenhuma Porém Mulheres Gestantes Não podem Consumir O C Performance Beleza Mas se você Tiver Qualquer Uma doença Não tem Problema Porque ele É 100% Natural Compre O seu C Performance Aqui na descrição Ou no primeiro comentário Fixado Com desconto De 10% Pode comprar Um vidrinho Que já dá Para o mês todo Afinal de contas Vem 60 comprimidos Eu tomo 2 por dia Esse é o indicado Mas você pode Também Já garantir O combo E comprar 2 3 4 Ou 5 No kit Você pode Ficar à vontade C Performance É qualidade E alta performance Para a tua vida Em todas as tuas Atividades diárias Fica com a entrevista Agora do Marquinhos Santos Está difícil Marquinhos Parabéns Eu te digo mesmo Que você estava Precisando dessa vitória Não só você Mas o Paysandu Para ter Uma tranquilidade Para ter Um apoio Porque o momento Não era Muito bom Não era favorável Como dizem Mas foi um primeiro tempo Bem difícil Um primeiro tempo Que eu olhava Para você À beira do gramado Você estava gesticulando Estava pedindo para sair E a equipe do Floresta Acabou dominando O Paysandu E O sistema Você até inverteu Colocou o Nailo Para a direita Colocou o Vanderson Para a direita Mas parece que isso Não surgiu o efeito necessário Aliás Esse efeito Só surtiu Depois que você Refez isso No segundo tempo No intervalo Colocando o Geovânio Colocando o João Vieira E Fazendo as mudanças Que tinha Para serem feitas Se tudo começasse de novo Você voltaria Com esse mesmo sistema Que você começou o jogo Boa noite a todos Dinho Nós fizemos Um primeiro tempo Muito abaixo Nós fizemos 15 minutos iniciais Bons E depois o time Foi sucumbindo No primeiro tempo Por nossos erros E E Nossa oscilação Quando Começa a oscilar demais 2, 3, 4 jogadores Acaba Não funcionando Fizemos bons jogos Na formatação De 3 zagueiros O São Bernardo Foi uma Uma prova dessa O Goiás mesmo Perdendo Foi uma prova dessa E hoje não encaixou Não funcionou Mesmo a troca ali De 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 posicionamento Do Nailor Com o Wanderson A gente mesmo assim Estava com muita dificuldade No encaixe E o Floresta começou A ganhar o meio campo E E ter um volume grande De jogo Em especial na nossa Frente de nossa área Com muitas finalizações No intervalo A gente teve que mexer Eu tive que Entendi que era o momento De mexer O Edilson Foi muito bem Contra o São Bernardo O time teve uma queda Na saída dele E esperava-se Que a performance Fosse a mesma Ele Estava se entregando Mas não estava tendo espaço Não estava conseguindo jogar E aí voltamos Com o João Vieira Fazendo a função De lateral Que não é A posição de origem dele Mas Cumpriu bem a função Fechando o espaço ali A entrada do Giovani Foi para que nós pudéssemos Ter um pouco mais de força No meio A entrada do Bruno Para que nós Tivéssemos profundidade E ajeitasse aquele lado direito Que estava muito perigoso Contra E a favor do Floresta Acho que Ajeitamos Saímos atrás No placar Num gol Extremamente Bizonho Acho que essa é a palavra Um gol bizonho Em que Houve erros Nosso Não sei nem se foi contra Se um chutou no outro E a bola Entrou Para falar bem a verdade O lance estava encoberto Ali da minha visão Mas o time teve forças Acho que a estreia do Nicolas Também foi importante Pelo que Pela equipe multidisciplinar Ele estava previsto A jogar 20 minutos Que era o que ele suportava Sem risco de lesão O colocamos Para esse tempo E ele conseguiu Sustentar ali na frente Conseguiu segurar A linha defensiva do Floresta Conseguiu Ganhar algumas bolas De cabeça Se não me engano O primeiro gol Foi uma raspada dele Em que ele Acaba Alcançando essa bola Então a gente tem que Enquanto tem Esse momento de oscilação De atletas Durante O jogo A gente tem que alterar Tem que mexer E foi isso que nós fizemos Agora É difícil Porque poderíamos ter entrado Em outro sistema E poderíamos ter sofrido O gol no primeiro tempo E não ter revertido Eu acho que Tem jogos Como eu falei Na série C Que tu joga Muito bem Como foi contra o São José Ou contra o São Bernardo E não vence E tem jogos Que tu acaba Não jogando bem E vence Acho que isso é característico Da série C O mais importante Era vencer Agora você Vinha utilizando O João Veira Como titular E o Giovanni Como titular De repente Os jogadores Saíram do time titular O que aconteceu Para eles perderem A posição de titulares Do time principal Do Paissandu Nós não temos 11 titulares Aquilo que eu falei Acho que 2, 3 jogos Nós vamos encontrar Esses 11 aí Que vai dar uma sequência A oscilação Eu acho que essa oscilação Ainda ela está Muito constante Dentro da equipe Dentro dos 11 E aí tu acaba Tendo que Que achar Essa equipe E fica Nítido Dentro dessas Oscilações E aí É preciso ter Uma sustentação Por parte dos próprios Atletas Para que o sistema Possa encaixar E a gente tenta Observar aquilo Que foi essa semana Para colocar O que tem de melhor Pensando no melhor Para o Paissandu Você acha que Com essa semana Você já fez As mudanças Pelo tempo Que você teve De trabalho Pela avaliação Que você fez De um e de outro Atleta Já deu para Para puxar Quem você gostaria Melhor Pelo tempo Que você teve Nessa semana A gente já começa Começa a desenvolver Melhor Com essas semanas Aberta Apresentar melhor É claro que ainda Precisa chegar Atletas Para qualificar O elenco Ainda mais Que é uma competição Difícil Nós estamos vendo As equipes Se reforçando Hoje nós temos Apenas o Edilson Na opção de lateral direita Efetiva E não tendo Você tem que improvisar E aí Quando acaba oscilando Essa situação E acaba tendo Que improvisar Atletas É um desgaste Desnecessário Então a gente está No mercado Está buscando No mercado Para que possa Trazer Atletas da posição Para que não tenha Improvisação Mas vale ressaltar O João vem desenvolvendo Um bom papel Na lateral direita Fui questionado Quando o coloquei Na titularidade Na lateral direita E deixei o Edilson No banco O Edilson Recuperou-se Fez um grande jogo Até onde suportou Conte São Bernardo E tivemos uma queda Na saída dele E aí Essas oscilações Que eu tenho dito Tenho falado É que precisa ser Melhor trabalhado Para ter uma consistência Linear De um jogo Para o outro Arbitragem Você fala dela Você acha que foi Uma arbitragem Intumutuada Uma arbitragem Perdida Distribuiu muitos Amarelos Inclusive para quem Estava no banco E pelo que eu tomei Conhecimento Muita gente que estava No banco Que não estava fazendo Nada Levou cartão O que você diz Dessa arbitragem O que acontece É que o banco Ele é muito próximo Ali né Do campo E não tendo torcedor Acaba o bandeiro O próprio Árbitro Se inflamando Mas assim como O nosso banco Acaba reclamando De situações Do jogo O banco do Floresta Também reclamou E reclamou muito E eu não vi Em nenhum momento O quarto Árbitro Chamando a arbitragem Para que pudesse Ir ao banco Do Floresta E acalmar Ou dar cartões É difícil É difícil Você estar falando Em relação A arbitragem Mas acho que tem Que ter um equilíbrio Maior Ao ponto Do árbitro Expulsar O atleta Errado Errado Que eu nunca tinha visto Pela numeração E aí expulsar O segundo atleta O pior é que Expulsou o primeiro Não tendo nada Não falando nada E Porque errou Errou a numeração Falou apenas o nome Aí o atleta Já havia descido Pelo túnel O jogo recomeçou Aí o Bandeira Chamou a atenção Que não era aquele Mas não tinha como Voltar atrás Porque o jogo recomeçou Aí ele Aí ele expulsou Um outro atleta O outro atleta Já estava descendo E não era ele Era um terceiro atleta O qual ele expulsou Acabou expulsando O Vinícius Leite Então É uma situação Que a gente tem que ter controle Tem que ter controle Porque a Série C é isso É aquilo que eu falo A gente tem que Sair o mais rápido possível Tem que ser esse ano Que o Paysandu Tem que buscar a Série B Melhor e ter Tudo Como um todo Um melhor aproveitamento Melhor performance E estar num estágio Maior e melhor Que é o que o Paysandu merece Queidinho Agora o Dino Machado Da RBA TV Também vai ter uma pergunta Aqui pro professor Marquinhos Santos Marquinhos É um prazer te reencontrar É só uma pergunta Que eu tenho pra fazer pra você E o gostoso Por ter essa amizade A gente ter a liberdade De perguntar isso daí Você teve quase que uma semana Porque teve duas partidas em Belém Você parte com uma partida fora Mas terá nove dias De um jogo para o outro O Paysandu tem a obrigação De por ter esse espaço De uma semana para treinos Contando depois com o deslocamento Nove dias de um jogo para o outro De se apresentar melhor De já ter uma definição De um sistema tático De uma forma de jogar O Paysandu tem essa obrigação Marquinhos? A obrigação não diria Lino Mas apresentar-se Melhor sim A gente tem oscilado A gente tem Aqui dentro da Curuzu Temos feito os bons primeiros tempos Foi assim com o São José E com o São Bernardo Que saímos à frente No placar no primeiro tempo E um segundo tempo Muito abaixo Hoje foi inverso Um primeiro tempo muito abaixo E um segundo tempo melhor Eu acho que essas oscilações Que tem sido uma situação Que a gente tem que melhorar A gente tem que achar um linear A gente tem que procurar Achar esse equilíbrio Para fazer dois bons tempos O momento que a gente encontrar Mas Venho ainda dizer aquilo Que eu falei lá atrás Numa das minhas primeiras entrevistas Que dentro da periodização Nós teríamos um mês de maio Com muitos jogos E com equipes muito diferentes Com elenco inchado Que a gente teria dificuldade A gente ia ajustar no mês de junho E fazer o trabalho Nesse mês de junho Para que se pudesse Ter uma base Não só ela física Mas tática e técnica E mental também Eu acho que o ganho Hoje tem sido mais mental E gradativamente Evoluindo fisicamente Suportando uma condição de jogo Porque a gente Técnicamente e taticamente Vai evoluir Não tenho dúvida disso Ainda bem que lá atrás Eu já havia apontado Essa situação Pela experiência E pela periodização Que foi feita Daquilo que estava Sendo realizado Daquilo que nós encontramos Eu periodizei Essa preparação E esse trabalho E o mais importante Hoje Como eu falei para os atletas Não era jogar bem Ou jogar mal Hoje tinha que vencer Hoje O principal Eram os três pontos Para sair da zona de rebaixamento Para colocar equipes Entre nós E a zona de rebaixamento E começar a mirar lá em cima Hoje nós estamos A um ponto do G8 Alguns pontos ali Do G5 Então é continuar o trabalho É melhorar Essa performance Sim Porque vai ser Uma semana Em que a gente vai conseguir Dentro de sete dias Evoluir Porque amanhã É um descanso Aí na terça-feira Já vem um trabalho Um pouco mais Mais denso Em função do desgaste A recuperação de atletas Que o Jassi Já presente condições O Leandrinho Também já Num estágio melhor E a chegada De outros atletas O Wellington Carvalho Já chegando Eu acho que vai encorpar Ainda mais E devemos ter Uma ou outra novidade Durante a semana Para qualificar o elenco Ainda mais Para que se possa Evoluir também Ter atletas Com personalidade Com essa atitude Para agregar Como o grupo Vem abraçando Como o grupo Vem agregando E vem unindo Eu acho que o mais importante É isso O que eu vi no vestiário No pré-jogo No intervalo E no pós-jogo Me dá confiança Da evolução Dessa equipe E da classificação Entre os oito